Aqui no sul do país, normalmente ouvimos um dito e uma expressão popular que eu tenho ouvido ao longo de todo o país, embora em alguns lugares há uma variação da quantidade de vezes. Talvez você já tenha ouvido a expressão fulano pode acertar mil vezes, mas se errar uma, basicamente com isso a gente está dizendo que um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. A pergunta a ser feita, isso é só um dito popular ou a palavra de Deus muito tempo antes de nós, já nos ensinava as mesmas coisas. Nos próximos minutos eu quero te mostrar que isso é a verdade da palavra de Deus com a qual nós temos que ter muito cuidado. Em Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim como a mosca morta ao cair no guento do perfumista, faz com que ele exale mau cheiro, assim também para a sabedoria honra um pouco de estultice. A palavra de Deus está dizendo que um pouco de estultice compromete na vida de uma pessoa toda a sabedoria e a honra que ela acumulou. Em outras palavras, um pouco de coisa ruim, um pouco de estultice, pesa mais que toda a sabedoria e a honra. Mas para explicar, para ilustrar essa verdade, pelo Espírito Santo, o escritor de Eclesiastes usa um exemplo de algo que era comum para eles na época. Ele fala do perfume. É importante que você entenda que na época eles não tinham os perfumes fabricados, industrializados como de hoje. O processo de fabricação, de confecção dos perfumes era todo manual, artesanal. Então se usava o óleo e dentro do óleo se colocava a essência de flores e de plantas para que o óleo se tornasse perfumado. O óleo tem essa capacidade de puxar não só o cheiro, mas também o gosto, o sabor das coisas. Razão pela qual a gente continua até os dias de hoje enchendo o azeite de tempero. E na culinária isso nunca foi abandonado. É assim que se faziam os perfumes antigamente. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de conhecer na cidade do Cairo, no Egito, um lugar onde eles fabricam os perfumes da mesma forma como antigamente. Introduzem uma essência no óleo. Não existe álcool, não existe nenhum tipo de fixador, embora as essências hoje sejam industrializadas, eles ainda têm essa forma de trabalhar como antigamente. Para que você tenha uma ideia, quando Jesus está falando sobre jejum e ele diz unge o teu rosto com óleo, ele não estava falando sobre enfiar a mão no óleo e lambuzar o rosto. Ele falava desse óleo específico do perfumista. Em outras palavras, Jesus dizia venha público de forma apresentável, se arrume, se produza, se perfume, não tente mostrar para ninguém que você está sofrendo, jejuando, que está difícil, haja normalmente. Agora, o que eu e você precisamos entender por trás dessa mensagem da palavra de Deus? É que além dessa mensagem explícita de que uma mosca, ao cair no óleo, o mau cheiro dela, e você precisa entender mais do que a mosca doméstica que eu e você conhecemos dentro de casa, poderíamos pensar no contexto brasileiro ou numa varejeira ou até mesmo no que, dependendo da região do Brasil, muda de nome. Alguns lugares chamam de Maria Fedida, Fed Fed, Percevejo, mas alguns insetos quando morrem, eles emitem um cheiro terrível. Então, tente imaginar essa perspectiva. Esse tipo de inseto caindo no perfume, quando morria, o pouco do mau odor dele comprometia o restante daquela boa quantidade de perfume. Da mesma forma, um pouco de coisa ruim na minha e na sua vida pode comprometer muita coisa boa, mas eu quero que você olhe o aspecto espiritual. O óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. O perfume, nós podemos dizer, aponta para o nosso bom testemunho. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 2 e diz que Deus manifesta, por meio de nós, o bom perfume de Cristo. Já as moscas, elas estão associadas à impureza. Você vê que elas estão ligadas ao lixo, a um corpo de um animal, por exemplo, em decomposição. Eu, particularmente, acredito que não é por acaso que Satanás é chamado no Novo Testamento de Beuzebu, que significa senhor das moscas. Há uma associação entre elas e as impurezas. Agora, a mosca é uma figura de impureza. E quando você olha a simbologia desse texto, você percebe que um pouco de impureza na figura da mosca pode comprometer a unção de Deus na nossa vida e o nosso bom testemunho. Anos atrás, Deus me trouxe essa advertência de uma forma muito clara através de um sonho. Ele falou comigo a respeito de me levantar na reunião onde eu ia pregar no dia seguinte e pregar a respeito da responsabilidade que todo crente tem de preservar a santidade de Deus na sua vida. Não só a unção, como também a santidade. Um assunto que eu creio que precisa ser mais levado mais a sério nos nossos dias. Tozer declarou que santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Nós precisamos entender que isso não é apenas uma proposta de um estilo de vida melhor. É uma ordem de Deus ser de santos porque eu, Senhor, sou santo. Nós devemos aprender a andar em santidade e proteger a santidade de Deus na nossa vida. Naquele sonho me foi questionado qual foi a razão pela qual a mosca caiu no perfume e eu honestamente respondi a quem falava comigo no sonho. Eu não sei, o texto não diz. A minha resposta foi o texto só diz caiu, não diz porque caiu, como caiu. Mas aquela voz falava comigo no sonho e dizia uma questão de lógica. A razão pela qual essa mosca caiu no perfume é porque ele estava descoberto, destampado. Se ele tivesse coberto, se ele tivesse protegido e alguém que tinha um perfume como na época, algo de muito valor, a própria palavra de Deus sugere que esses perfumes se tornavam objeto de valor, não deveria simplesmente deixar exposto a qualquer nível de interferência. E a advertência divina foi muito clara ao meu coração e para que eu me levantasse com uma voz profética, acredito que o plano de Deus não era só aquele dia, mesmo agora enquanto você me ouve. A voz dizia, o Senhor quer que você diga ao seu povo, traga uma mensagem clara de advertência, que eles precisam proteger e preservar a santidade de Deus na vida deles. O Senhor disse, alguns se previnem a respeito do que eles classificam serem os grandes pecados, mas baixam a guarda quando se trata de pequenas impurezas. O Senhor me disse nesse aquele dia muitos casais que você precisou restaurar o casamento na igreja, que vieram a viver a tragédia de um adultério. O Senhor me disse, eles não começaram simplesmente pecando através do adultério, começaram com pequenos flertes, com pequenos jogos emocionais, foram baixando a guarda aos poucos e um pouco de impureza. Ele pode comprometer muita coisa boa, ele pode trazer muito dano. Eu diria mais, o que falta para a igreja dos nossos dias não é unção, o que falta para a nossa unção é eficácia, porque muitas vezes nós estamos maculando aquilo que Deus nos deu. O livro de Cantares fala daquelas raposinhas que destroem as vinhas. Muitas vezes a gente não se preocupa com os pequenos erros, os pequenos pecados, as pequenas impurezas, pequenos na nossa forma de lidar, até porque a palavra de Deus não costuma fazer toda essa distinção de tamanhos de pecados. Embora, obviamente, a gente reconheça que há consequências diferentes, que há expressões de erros diferentes, nós precisamos exercer o maior nível de cuidado e vigilância possível. Até porque, como falamos no início, um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. Anos atrás, lendo o livro de um autor argentino chamado Sérgio Scataglini, eu fui advertido por uma ilustração que ele traz. Ele dizia, você não compraria e nem tampouco beberia uma garrafa de água mineral cujo rótulo trouxesse advertência. 98% de água pura, mineral, limpa, mas tivesse lá uma advertência, 2% de água de esgoto. Ele concluía dizendo, pois é, embora você não faça isso, você basicamente acredita que o esgoto espiritual pode ser introduzido também na vida espiritual. Você acredita que Deus pode receber apenas 98% de santidade da sua parte. O propósito dessa mensagem não é trazer um peso de legalismo, mas é trazer uma advertência, uma resposta ao seu coração para Deus na forma de temor e cuidado, entendendo o que é a mensagem bíblica, entendendo o que é o plano e o propósito de Deus a respeito da forma como eu e você devemos caminhar. Talvez seja o momento de você parar, refletir, orar, de não apenas se examinar, mas como diz lá o Salmo 139, no finalzinho, os versos 23 e 24, fazer aquela oração sávia que o salmista fez, sonda meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Separe um tempo para avaliar o seu coração e se perguntar que padrão de santidade eu estou estabelecendo. Talvez você seja alguém que já há muito tempo deixou afastar de você aquilo que você classificou de coisas terríveis, mas talvez você esteja baixando a guarda com pequenas coisas, pequenas impurezas, talvez sem conseguir mensurar que elas podem trazer grande dano. Assim como um pouco de estultícia compromete toda a sabedoria e a honra e você pode olhar para a vida de alguém. Muitas vezes as pessoas que viveram anos de honra, de sabedoria, é um minuto de bobeira, é um erro que talvez seja o adjetivo, o rótulo, a lembrança que aquela pessoa vai carregar. Mas o mais importante não é apenas a maneira como as pessoas nos olham, o mais importante é saber que o Senhor vai olhar para mim e para você e a gente pode imaginar ter no rosto dele aquele sorriso de gratidão. Deus nos ama a todos da mesma forma. Ele não faz distinção entre os seus filhos. O amor que Deus tem para cada um de nós é o mesmo. No entanto, nós precisamos compreender que agradar a Deus já é um outro assunto. Embora todos sejamos amados da mesma forma, nem todos estamos agradando a Deus da mesma forma. A palavra de Deus diz no livro de Romanos que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, eu e você precisamos avaliar, ainda que sejamos todos amados igualmente, será que estamos dando todos a Deus a devida resposta, de gratidão que deveríamos dar? Será que estamos agradando ao Senhor? Se a escolha de andar na carne já foi feita? Se a tolerância para aquelas pequenas moscas que podem cair no perfume, ela está sendo mantida? Se não existe a proteção para aquilo que Deus nos deu? Nós precisamos de fato reconhecer, estamos em perigo. O livro de Hebreus diz no capítulo 12 que nós devemos nos afastar de todo o pecado, de todo o embaraço. O autor chega ao ponto de dizer, ainda não resistisse até o sangue na luta contra o pecado. Ele está dizendo, você acha que lutou muito? Você deveria lutar até a morte se necessário. Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora de ti. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. A mesma coisa com o pé. Sabe o que Jesus está dizendo? A santidade de Deus é o maior patrimônio na sua vida. vale mais do que os seus órgãos. Um dia alguém me perguntou, o senhor venderia o dedo minguinho da mão esquerda por um milhão de dólares? Eu falei, não. Ele falou, você acha que seu dedo vale isso? Eu falei, todo o meu corpo vale muito, eu não consigo mensurar. E no momento que ele terminou, ele disse, pois é, quando Jesus fala a respeito de cortar e lançar fora algum membro, ele deve estar dizendo que a santidade de Deus vale ainda mais do que esses membros. Eu ainda me lembro dessa advertência e tento sempre caminhar com essa consciência. Minha oração é que essa reflexão te ajude a viver da mesma forma. Vamos tapar o perfume, vamos preservar a santidade de Deus na nossa vida, em nome de Jesus.